Eu só consigo pensar que eu vou fazer a cirurgia Me recuperar, emagrecer E parecer 20 anos mais jovem Eu tô empolgada Não se preocupe Mas tô nervosa Que tal você não fazer a cirurgia? Agora que ela já foi, você acha que ela não vai fazer? Então por que não cuidar de mim e da minha saúde Antes dele vir? Sim, exatamente, é exatamente isso Eu te ligo mais à noite, a gente conversa pelo telefone, sei lá Mas eu tô cansada, tá? Eu te amo Eu também te amo Tchau E eu espero que ele me apoie, porque se ele precisasse fazer alguma coisa, eu estaria ao lado dele Esse vídeo é patrocinado pela Revoada Revoada é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir Mas atenção, é apenas pra maiores de 18 anos Dentre os diversos jogos da plataforma, o meu favorito no momento é as minas Que segue um princípio bem simples Você coloca um valor e você tem que clicar nos diamantes e escapar das minas Quanto mais minas na jogada, mais você pode ganhar Porém mais arriscado fica Vamos fazer uma jogada aqui bem simples Eu vou apostar 100 reais aqui Vou colocar 4 minas E aqui eu vou tentar tirar uns 3 diamantes Vamos ver o que vai acontecer Cliquei em um Peguei um diamante Cliquei em outro Cliquei numa bomba Um diamante Ok Dois O último pra fechar Então de 100 que eu apostei eu consegui levar 164 Pra jogar basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão Usando picos o valor já vai aparecer na hora na sua conta Não esqueça de utilizar o meu cupom Gambit pra ganhar 200% de bônus no seu primeiro depósito Por último, por favor, não coloquem o dinheiro que vocês não podem gastar Joguem com responsabilidade e estudem a estratégia de cada jogo específico O link tá aí na descrição e bora pro vídeo Bom dia Bom dia Falei Como vai? Maravilha e você? Cansada, cedo demais Falei Soltei a bomba, hein? Já me confirmaram aqui no zap, tá? Agora de manhã eu tenho uma consulta com o médico que vai me operar E o doutor Cachane tem ótimas avaliações Além do mais ele tá em Beverly Hills Então, ei, ele tem que ser bom Eu conversei com o doutor Cachane por telefone Mas hoje, finalmente, eu vou conhecê-lo pessoalmente O objetivo dessa consulta é pra eu entender o que esperar depois da cirurgia E ver o doutor Cachane da MET Chate, vocês tão me tentando abrir o OnlyFans mesmo, tá? Confiar em qualquer um pra cuidar desse corpito Vocês param de piadinha, tá? Vocês param, tá? Vocês param com essa merda Vocês param com essa palhaçada Vocês sabem que eu sou dinheirista, que eu sou nojento, que eu sou mercenário Eu faço tudo por dinheiro Vocês sabem que eu não tô aqui por amor à stream, muito menos a vocês Tem que ser o melhor E dane-se o resto Que isso? Mas o que é isso? É isso que eles colocam no peito? Eu não comi um monte de saladas, mas eu quebrei as regras e comi um pouco E claro, eu fumei uns quatro cigarros Puta que pariu Desde que eu cheguei a Los Angeles Tá de zoeira E tô com medo que eles sintam o cheiro em mim Não vai ter escapatória Eu achei que era só aquele que ela tinha fumado, mano A bicha já fumou quatro cigarros Achei Tem o meu aqui, olha só Oi, tudo bem? Desculpa Muito prazer em te conhecer Finalmente, doutor Cachane Que situação merda, hein? Que situação de merda, hein? Nossa senhora Obrigada por me atender Vamos falar sobre a cirurgia? Sim Eu voltava pra Nigéria Eu voltava pra Nigéria Removemos cerca de 75, 80% dele e deixamos esse tubo estreito E isso reduz problemas médicos significativamente E os meus seios sempre foram grandes Mas olha, eles caem em cima do meu pulmão Eu não sei se é porque eu engordei mais 13 quilos Bem, eu acho que o seu peito está mais pesado Porque tem uma massa de cigarros nele Ela não foi com massa de cigarro Ela não fez isso Ela não foi com massa de cigarro Como eu disse antes e volto a repetir Nestes peitos podem ser comparados facilmente com a bolsa da Hermione Fumar é um grande risco Eu fico com eles Tá falando sério? Não, pode me dar É um risco enorme Fumar causa redução do fluxo sanguíneo Aumenta o risco de infecção O que pode inclusive levar até a morte Uau É Nossa, falou em morte Agora você se tocou, né, otária? A pior coisa que você pode fazer é fumar, tá? Eu tô tentando Sim, mas eu quero que você pare antes Buderland Obrigada pelo samba de dois meses Tamo junto Eu sou uma pessoa determinada Mas eu vou te... Eles tomaram o ad, chat? O que está escrito no brinco? Boa pergunta, velho Alguma coisa clichê e brega, provavelmente Tendo em vista o que a gente já conheceu Da nossa grande Big Edna Se eu não conseguir antes Eu sei que eu consigo fazer qualquer coisa Se eu me dispuser Mas eu preciso de refrigerante e cigarro Porque todos parecem um Trump Porque o Trump é americano e eles também Olha só, que incrível O americano tem essa cara de... É uma cirurgia de risco É? A anestesia em si pode causar ataque cardíaco Derrame Coágulos sanguíneos Pra minimizar... É por isso que eu preciso parar Pra diminuir os riscos Correto, exatamente Eu tô tendo uma crise de ansiedade Porque na cirurgia eu vou apagar E sabe, é muita coisa O maior risco pra Angela é fumar Eu venho tentando fazê-la parar Porque aumenta o risco de infecção E pode levar a... Também Então depois da cirurgia Eu quero que você se alimente De forma saudável Eu vou tentar Ela não vai poder fumar na pós também, será? E se não puder fumar na pós Cirurgia, f***, né gente? Bateu mil cabeças? Pô, pique, hein? Em comemoração A bateção de mil cabeças Parece que todo mundo Tá batendo a cabeça Uma na outra Eu vou bater uma salva de palmas Pra vocês Eu preciso fazer A remoção de pele Nunca tinha pensado nisso Tem muita coisa que as pessoas não sabem Porque aí Eu nem tava pensando em pele agora O problema deste episódio Foi o seguinte Vou falar pra vocês Qual foi o problema deste episódio O problema deste episódio Foi a Big Edna Já ter aparecido Dando depoimento Já aqui, ó Mudada Esse foi o problema Porque já quebrou o elemento surpresa De saber se ia dar certo ou não De saber se Como é que ela ia ficar ou não Os caras já entregaram a cereja do bolo Ô Discovery Ah lá, vocês são um burro, né? 90 dias Em vez de deixar pra... Sei lá, deixar só a voz dela Não sei Talvez não tenha dado pra gravar antes, tá ligado? Esses depoimentos são feitos depois Então, obviamente, o depois Ela já estaria com a cirurgia feita Mas, sei lá Poderia eu ter só botado a voz dela Dá de um jeito Depois da cirurgia E quando eu começar a perder peso Com certeza Vai sobrar um monte de pé Eu achava que a gente perdia peso E as coisas iam pro lugar naturalmente E não tinha a menor ideia Do que ia rolar Vou ter pelanca pra todo lado Caralho, irmão Essa mascarazinha Me pegou, hein? Oi, Natasha Essa máscara me pegou desprevenido, hein? De onde você é? Eu nasci e fui criado em Ghana Ghana Você é cheiroso Ô, na moral Já não gostei 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 Não gostei Não gostei Não gostei Se fosse o Michael Mano, na moral mesmo Tá com ciúmes? Não, é porque eu quero que vocês pensem comigo Se fosse o Michael falando pra uma mina Que ela tá cheirosa O que ela iria falar, mano? Na moral mesmo A primeira vez que eu vi o Dr. O'Bang Minha primeira impressão foi Você é casado? Ha 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 Você é bonito demais pra ser meu médico Paralho, mano Eu sou muito bom em leitura Vocês lembram o que eu falei? Não, agora olha só Assucinem comigo agora Vocês lembram o que eu falei? Quando ela cobrava muito o Michael Tipo, ficar puta dos corno E eu falei pra vocês Que normalmente Alguém que é muito noiado com essa coisa É porque normalmente Tem um defeito pra si mesmo Pode falar o que vocês quiser Não sei se o universo tá tentando me dar um presente Ou me meter numa enrascada Eu vou voltar e examinar você Eu vou Olha a cara da Big Edna Olha a cara da Big Edna Quando ele me lança um Vou voltar e examinar você Isso aqui não vai dar certo Se o Michael não se separou dela Ele é maluco Bem provável que não, meu amigo Provável que não Eu vou examinar os seus seios Tá de brincadeira, mano E vamos conversar sobre as coisas Que precisam ser feitas, tá bom? Eu não achei ele parecido com o Michael Vocês acharam ele parecido com o Michael? Tudo bem, tá pronta? Sim, senhor, prontinha Ah, ótimo Esse cara tá lembrando, sabe quem? Aquele mano do Big Brother Kratos, um dolingamer 225 lançou 50, 20 Que isso, Kratos? Chiarum, 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 chiarum Uma boa noite Quando você perder esse peso Esse lado vai Eu vou jogar um dia em live Voltar a jogar Porque eu joguei uma vez, né? Um fortezinho Sua pele vai ficar mais flácida Seus seios ficarão mais caídos Ai, eu vou... E vai ter que ganhar uma partida Foda-se, botei essa rágrida agora Senão eu não ganho 100 Senão eu vou gastar 2 mil reais num dia, né? Eu vou dar uma olhada E não vou me lembrar de nada quando eu sair daqui Ah, você vai lembrar Seio de cada vez Eu vou ficar vermelha Vou colocar os meus óculos Mas eles são bonitos, não são? O que eu vou fazer é... Mas são bonitos É, são lindos Twitch estava coberto com... Com blur Twitch Twitch, ninguém ficou nu nessa live, ok? Excita Tô brincando Desculpe Tá vendo aqui? As marcas As marcas Mostra que as mamas estão muito pesadas É Com o tempo, piora Pode ser porque Agora você tá com uma estrutura maior Com o tempo, fica cada vez mais difícil de corrigir Basicamente, nós vamos levantar tudo É isso aí Suas mamas estão muito pesadas Ele é muito mais bonito do que o Michael Todos entramos nesse consenso, né? É o que eu faço com a Angela Não quero ofender ninguém Eu não gosto de ofender Você contar com o cara... Ele tem presença, tá ligado? O cara tem presença Aí ele já ganha uns pontos O Michael... O Michael, coitado É meio bundão, né? O Michael é meio bundão, tadinho Aí ele já perde uns pontos também, né? Mas o nosso mano aqui Caralho, elegante Aproveitando a cirurgia Que o doutor Kachane vai realizar Nós podemos operar ao mesmo Ele trabalha KKKKK Barba É realmente A barba dá uma diferença, né, chat? O médico disse Que eu preciso de uma redução O Michael adora uns peitões naturais Ele gosta de... Cadê o sub, ô Carlos? Mas lembre-se A cirurgia não é como ir ao salão Tem riscos A mulher está prestes A fazer uma cirurgia bariátrica E ela fumou 30 mil cigarros Vai dar merda E estamos aqui rindo Do doutor Kachane A única coisa que ele disse Sobretudo foi Tá, faz o que quiser Só não mexe nos peitos Africanos adoram Seus grandes Ah, aí ele vai odiar isso Se ele gosta deles grandes e flácidos Não vai gostar Quando estiverem um pouco Menores e empinados Como é que ela vai pra Nigéria Com tanto cigarro? Ela não vai correndo, né, Maria Clara? Eu já vi, amor 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 Eu já vi, amor